Bom dia galera, tudo bem? Dando sequência a nossas incursões pelas feiras do Brasil tivemos a oportunidade de ir uma terceira vez também na feira do livro dar mais uma vasculhada, procurar alguma coisa interessante conseguimos localizar algumas coisas bem interessantes que eu trago para vocês terem conhecimento trouxemos aqui para o acervo de Humberto Eco a definição da arte galera Humberto Eco que morreu recentemente um dos grandes pensadores do século XX que nos propiciou verdadeiros passeios pela literatura mundial pela cultura, pela mitologia entre eles o mais famoso, o nome da rosa Humberto Eco é um grande pensador se você ver alguma coisa dele não deixe de pegar para dar uma lida vale muito a pena além deste, a definição da arte também achei a memória vegetal e outros escritos sobre bibliofilia bibliofilia galera acho que é o meu mal do século né também do Humberto Eco onde a gente acha encontros que ele teve com a arte da bibliofilia ou seja, o estudo o conceito se aproximar dos livros vasculhando os cebos os balaios da vida descobri duas na verdade três coisas que eu desconhecia totalmente que existiam do Moris West Filho das Trevas uma edição da Record bem antiga não tinha ele no meu acervo ainda não sei se completei Moris West porque desconhecia esse livro também achei dele também O Herege também numa edição bem antiga bem mais interassa considerando o tempo que foi lançado para completar a minha coleção outro cara que eu piro muito com o que ele escreve escreveu O Fio da Navalha entre outros também trouxe e mandou para nós várias coisas interessantes é o Somerset Magon W. Somerset Magon que eu acabei achando a primeira pessoa do singular vamos lá ali da primeira pessoa do singular bem interessante para abrir a mente uma edição antiga essa aqui é um pouco mais estragada mas o importante é que é a raridade da coisa dentro do teu acervo para você poder ler e ter contato com a obra dele achei do Robert Eris uma trilogia de Cícero o volume 1 chama Império desconheço até agora se foram publicados os demais vou demorar para achar mas tudo que o Robert Eris publica é interessante entre eles o Fantasma foi um livro muito bom se puderem dar uma olhada Robert Eris descobri um livro que eu não tinha conhecimento que me atraiu foi a a contracapa é do Eric Frattini O Ouro de Nefisto que se classifica como suspense histórico da editora Jangada e fala que a organização odeza o escolhido e a corrida contra o tempo para impedir a ascensão do quarto res ou seja é uma obra ficcional que tenta coibir os avanços de Hitler durante a segunda guerra mundial o clube desculpa retificando O Ouro de Nefisto vamos ver o que a gente vai encontrar aqui quando a gente fizer a leitura a gente vai comentar um pouco com vocês e completando uma sequência de livros de uma trilogia de uma cadrologia não tenho bem conhecimento da Lara Adrian achei Cinzas da Meia Noite Cinzas da Meia Noite trouxe também O Beijo da Meia Noite Beijo da Meia Noite sonhos usadas Ascensão da Meia Noite da Lara Fábia reiterando e o Véu da Meia Noite numa sequência chamada Midnight Band vamos ver o que que trata o Véu da Meia Noite essas foram as incursões que tivemos nessa terceira aí da Feira do Livro espero que tenham gostado que possam abrir o seu leque de conhecimento e caso tenham gostado apertem o like caso não tenham gostado apertem o like não deixe de seguir o nosso canal porque aqui a gente traz novidades sobre literatura a gente tenta engrandecer o conhecimento das pessoas e oportuniza que vocês tenham uma mente um pouco mais aberta sobre tudo o que está acontecendo no mundo literário o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo